Vamos lá falar da Arpéu. Aliás, a Páscoa tá aí, né, gente? Semana que vem, né, Aninha? Comprou os meus ovos? Você já comprou, né? Eu quero um branco e um ao leite. Beleza? Delícia. Não vai esquecer, hein? Anotou? O Bruno quer um também. O Bruno, isso, anota na mão pra não esquecer. Quero um Dark. O Lucas tá aqui. O que você quer, Lucas? Crocante, o Lucas falou. É. Crocante. Vai anotando aí. Ó, não é ovo de codorna, não. É de Páscoa. Tá entendendo? Lógico que não é de codorna. É de Páscoa. Ela achou que era de codorna. Ó lá, ó. Gente, não corro o risco de ter... Não corro o risco de ter uma Ana perto de você e ao invés de ovo de Páscoa, dá ovo de codorna. Garanta o seu ovo de Páscoa. Passe na Arpéu. Compre os produtos que lá você tem um desconto incrível. Quer ver só? Presta atenção na colaboradora da Arpéu, porque ela tem um recado especial pra você. Vai lá. Olá, pessoal. Estou aqui hoje no setor de chocolates da Arpéu. E eu vim mostrar pra vocês que estamos com uma super oferta de chocolate garoto. Essa barra aqui é de 2 quilos ao leite e está saindo apenas por R$59,90. E eu vou mostrar agora pra vocês que também temos o leite. O leite está saindo R$58,90 a barra de 2 quilos. Então, se eu fosse você, corria aqui pra cá e aproveitava essa super oferta. Olha, gente, uma barra dessa eu me divertinho. Até a próxima Páscoa, né? Hã? Olha, você vai raspando, põe no café. Café quentinho, você tira as lascas. Gostou? Olha! Raspa com a faquinha. E ó? Que boa ideia. Ó, sapica. Como é que é? Salpica. Não é salpica, é? Salpicada de chocolate no café. Nossa. Gostou, né, Aninha? Passe na Arpel, então. O endereço do Arpel tá aí, ó. Cristóvão Colombo, 2693, Vila Industrial. Dá pra você ligar também em encomendas. 3374-1724, 3374-VIM-1774, tá bom? Chocolate, Páscoa, embalagens, a forma, tudo isso você vai encontrar na Arpel.